Olha, a gerente de um banco conseguiu salvar a vida de uma advogada e também do cliente, que estavam na mira de dois criminosos. Uma das vítimas estava na agência bancária, sendo obrigada a sacar dinheiro para os suspeitos. Olha esse alerta na reportagem do Douglas Fernandes. Nesse vídeo gravado pela polícia, uma das vítimas relata os momentos de tensão nas mãos dos suspeitos. Eles fecharam a rua, tomaram meu carro, me deu um novo na cara, aí eles pegaram o carro e levaram embora, porque chegou mais preso lá na casa com a minha tia, a noite toda, aí viu que tinha dinheiro na conta desbloqueada, a conta dela estava bloqueada, aí tentou desbloquear lá na taxa eletrônica do Itaú, lá no portal, aí conseguiu sacar 1.500 reais. A vítima relatou aqui na delegacia que emprestou a conta bancária para receber um depósito, no valor de 76 mil reais, mas decidiu comprar este carro com o valor que foi depositado, sem falar com o suposto dono dessa quantia. Foi aí que o problema começou. O homem que fez o depósito passou a ameaçar a família da vítima, que pediu ajuda à ex-sogra, uma advogada. Ele é namorado, não sei qual o estado da relação dele com o meu filho, que é homossexual, ele estava lá em casa e ele falou que a tia dele ligou e estava tendo um BO, eu perguntei que tipo de BO, estou ameaçando ela, eu falei calma aí, se é isso, deixa eu só tomar um banho e trocar de robô que eu vou com você, porque a gente vai fazer uma representação de crime de ameaça. Quando a gente chegou na casa, encostou o carro, entrou, logo que a gente entrou, eles pegaram a chave do carro e manteve a gente em cárcere privado. A advogada contou que depois dos saques, foi obrigada a ir com o homem e a mulher dele até uma agência bancária para sacar mais dinheiro. Foi quando a gerente desconfiou de toda a situação. A agência abriu, a gerente, eu acho que ela sentiu que eu estava apreensiva e a menina era de um comportamento diferente, que eu nunca vou lá assim, e a menina fazia mais perguntas do que eu, na verdade, sobre o bloqueio da conta e depois chegaram os policiais. Até essa agência e conseguiram identificar a vítima e a sequestradora, certo? Depois das informações, tomaram conhecimento também de que outra vítima e um outro sequestrador estariam do lado de fora da agência, dentro de um veículo, certo? De imediato, começaram a fazer um acompanhamento a esse veículo, iniciando a abordagem e confirmando essa situação do sequestro. O casal foi preso por extorsão mediante restrição de liberdade, pena de 6 a 12 anos de prisão. A Polícia Civil deve continuar com as investigações para esclarecer mais detalhes sobre este caso.